Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Ó, tô aqui no Maracanã, né? A gente acompanhou o jogo do Vasco e depois acompanhou o jogo do Flamengo, que é o próximo adversário do Vasco. Mais uma derrota do Vasco. Teve protesto hoje lá nos Estados Unidos. Recebi imagens de torcedores do Vasco que fizeram protesto contra a 777 lá nos Estados Unidos. A gente vai mostrar, torcedor, tá muito chateado com esse momento do Vasco da Gama. Mais uma derrota e vamos trazer a entrevista coletiva do Cláudio Maldonado, que foi quem comandou o Vasco no jogo de hoje lá no Castelão. 2x0 para o Fortaleza. Os gols saíram depois dos 40 do segundo tempo. Faz que o Vasco traz um pontinho. E o próximo jogo será aqui no Maracanã, onde o Flamengo só empatou com o Cruzeiro 1x1. Saiu até vaiado por muitos torcedores. Time do Cruzeiro no segundo tempo poderia ter liquidado a partida. Saiu na frente, fez 1x0. Depois o Flamengo empatou com o Ayrton Lucas aos 32 minutos do primeiro tempo. E aí o Cruzeiro cresceu no jogo, poderia ter vencido. Então trazer todos esses detalhes daqui a pouquinho para você, para fechar o sábado aqui no nosso canal Wellington Campus FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Wellington Campus FC, dá o joinha para firmar aí o nosso trabalho, dando aquela força para a gente. O joinha é muito importante. E habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. Então já no cenário do jogo do dia 5 de junho, Maracanã para Vasco e Flamengo. O mando é o Vasco da Gama. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações desses dois jogos. Tá legal? Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campus FC. Como eu disse, estou aqui no Maracanã. Estou aqui perto das flâmulas históricas. Deixa eu virar aqui para você ver um pouquinho das flâmulas históricas aqui do Maracanã. E ali tem o casaco do Vasco, do Roberto Dinamite. Tem a camisa do Zico também. Ali tem aquela galera esperando a liberação para a zona mista. Mas antes de eu falar do jogo do Vasco com a equipe do Fortaleza, 2x0 para o Fortaleza, inclusive com o Galhardo fazendo o primeiro gol, a gente traz imagens que eu recebi lá dos Estados Unidos do protesto que foi feito na porta da sede da 777, que é hoje dona da SAP do Vasco da Gama. Os vascaínos fizeram esse protesto. Assiste aí. Há então imagens do protesto envolvendo a Vasco SAF. Os torcedores do Vasco não estão nem um pouquinho satisfeitos. Não poderia ser diferente. Até porque o time não ganha a sete jogos. Só venceu na primeira rodada a equipe do Atlético. E hoje estava segurando o empate contra o Fortaleza. No primeiro tempo o Vasco teve uma grande chance com o Figueiredo, colocando a bola na trave. Mas no segundo tempo o jogo caiu bastante. E o gol, na verdade, só saiu ali no final. Os dois gols, depois dos 40 minutos. E, sem dúvida, o Vasco fica numa situação bastante complicada. Segue na zona de rebaixamento. E agora vai buscar aí o clássico contra o Flamengo. Deixa eu trazer então o Cláudio Maldonado, que falou após a partida e analisou, deixando claro que é muito difícil jogar no Castelão. E o momento do Fortaleza é muito bom, né? O time vem fazendo partidas sensacionais. Tem um elenco, um treinador, o Ivoda. Muito interessante. E a gente vai trazer então a entrevista coletiva do Cláudio Maldonado. Maldonado, analisando dois para o Fortaleza, zero para o Vasco da Gama. Na verdade, o primeiro que a gente teve... O time teve uma postura muito boa. O jogo foi muito equilibrado, né? Logicamente, com o passar dos minutos, você vai perdendo força. A gente já estava pensando em fazer algumas trocas. Mas sempre é difícil jogar aqui, né? Pelo clima e tem todo um contexto. Mas eu acho que o jogo foi muito equilibrado. Tanto no primeiro gol como no segundo, fomos nós que erramos, porque foram umas bolas ali que a gente errou ali no... Acabou errando ali no meio. Depois teve uma bola dividida ali que sobrou para o jogador do Fortaleza. Mas eram dois lances que a gente poderia ter evitado. Mas, infelizmente, o futebol é assim, né? Você paga caro quando você tem esses erros. Mas o que eu posso dizer é que o jogo foi muito equilibrado. Infelizmente, a gente teve esse... 40 minutos no segundo tempo que o time sentiu demais o gol. E aí a gente tentou buscar e muitas vezes essa ansiedade faz com que a gente erre ainda mais. Maldonado, boa noite. Boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolete. Queria saber, você falou sobre o equilíbrio do jogo. Queria saber de você como equilibrar o elenco do Vasco no sentido da pressão. Ainda faltam 30 jogos para acabar o campeonato. É muito tempo. Porém, é um começo preocupante, né? Na zona do rebaixamento. O torcedor vive nos últimos anos essa angústia de Série B. Sempre batendo a porta do Vasco. De que forma equilibrar isso? Até em cima do que o Lucas Catrib disse, já que o elenco é muito jovem. A gente sempre tenta passar... Trabalhar na semana. A gente trabalha muito na semana para poder entrar para competir em cada jogo. No nosso máximo nível, né? A gente não tem o que reclamar dos jogadores. Cada um está indo no seu limite. Eles entendem muito bem o momento que a gente está passando. Mas também a gente tem... Sabe... Tem que saber e tem a sabedoria que, como você falou, tem bastante jogo ainda para acontecer no Campeonato Brasileiro. Logicamente, é uma posição que a gente não gostaria. Mas a gente sabe que tem tido uma evolução do time. Eu acredito que nos Jogos do Santos, nos Jogos do São Paulo, nós fomos muito melhor. Hoje o time foi mais equilibrado. Mas mesmo assim ainda falta alguma coisa para a gente poder sair com o resultado. E isso que a gente está buscando. Está buscando trabalhar bastante. Melhorar aquelas questões de essa falta de ansiedade que muitas vezes acontece, porque somos jogadores muito jovens, né? Mas a gente acredita que está no caminho certo. Logicamente, a gente queria um resultado diferente. Que hoje poderia ter sido diferente. Infelizmente, como eu falei, acabamos entregando o jogo nesses dois lances finais que faltam. Não, foi bem. O Leo foi bem. Ele fez... Nós tivemos chance também no primeiro tempo. Mas o Leo foi bem. O Leo está sempre tentando melhorar, tentando falar com a nossa defesa. Ele é um jogador importante. Mas eu acredito que mesmo assim a gente conseguiu controlar mais o jogo. Teve bastante a bola, trabalhou mais. Coisa que a gente antigamente tinha mais dificuldade. Hoje o time está cada vez mais crescendo nesse quesito. E é continuar. Continuar trabalhando. Sabemos que é um campeonato longo e temos muito jogo pela frente ainda. Boa noite, Maldonado. Maldonado, Vasco, diferente de outros times do futebol brasileiro, tem uma semana livre. Maldonado brasileiro é muito apertado. Você que foi jogador sabe. É jogo em cima de jogo. Nessa semana livre, o que você acredita que o Vasco pode fazer diferente? Porque o time não consegue embalar bons resultados. Como você falou, jogou bem contra o Santos. Jogou bem contra o São Paulo. Mas não consegue esses resultados. E emplacar uma segunda de bons resultados. Até como os companheiros falaram. Para se livrar. Para sair dessa zona de abaixamento. A gente tem trabalhado todas essas questões na semana. A gente trabalha muito em cima do adversário também. Procurando sempre o nosso time. Colocar um time muito ofensivo. E também melhorando aquilo que faz você ganhar os gols. Que é a eficiência. Temos que chegar lá na frente e ser mais eficientes. Eu acho que isso faz tempo que a gente está tentando melhorar os nossos jogadores. Como eu falei, tem jogadores muito jovens. E muitas vezes essa ansiedade acaba atrapalhando. Então a gente tenta encontrar com eles um ponto de equilíbrio. Para que em algum momento isso venha a ser os resultados positivos para nós. Maldonado, reis e venda, reis de comunicação. O que foi mais difícil? Você falou do clima, né? Aqui no estado do Ceará, aqui no Fortaleza. Muito quente. A gente sabe disso. O que foi mais difícil? O clima, o estádio lotado, o Fortaleza empolgado ou o Vasco de Solcão? O mais difícil é... Aqui é sempre difícil jogar. Primeira coisa é o clima, né? Que quando você não está muito acostumado a jogar com esse clima, acaba sentindo um pouco. E logicamente o Fortaleza é uma equipe muito forte. Ela está tendo uma sequência boa, tanto nos torneios internacionais. E é sempre muito difícil jogar aqui, né? Então eu acho que praticamente foi isso. Eu acho que o Fortaleza é uma sequência boa, tanto nos torneios internacionais. Eu acho que o Fortaleza é uma sequência boa, tanto nos torneios internacionais. Eu acho que o Fortaleza é uma sequência boa, tanto nos torneios internacionais. Eu acho que o Fortaleza é uma sequência boa, tanto nos torneios internacionais. Eu acho que o Fortaleza é uma sequência boa, tanto nos torneios internacionais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto